Oi pessoal, virou notícia, você confere aqui no canal Notícias do Momento. Um grupo de mulheres esteve em frente ao estádio Dito Souza, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, para protestar contra a contratação do goleiro Bruno Fernandes no clube esportivo operário Várzea Grandense. O protesto, com faixas, cartazes e gritos de guerra, aconteceu enquanto o time se preparava para entrar em campo pelo Campeonato Mato Grossense. As mulheres presentes no protesto afirmaram que o futebol é um esporte que tem muita influência na sociedade e, por isso, elas pediram que os times só contratem jogadores que têm um bom comportamento dentro e fora de campo. Bruno foi goleiro e ídolo da torcida do Flamengo, no entanto, a vida pessoal dele foi marcada por violência. Ele foi condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. Ele também havia sido condenado por ocultação de cadáver, mas esta pena foi extinta porque a justiça entendeu que o crime prescreveu. As penas somadas chegaram a 20 anos e 9 meses de prisão. Em 2017, o goleiro chegou a ser solto por uma liminar do Superior Tribunal Federal e voltou a jogar futebol, atuando no módulo 2 do Campeonato Mineiro pelo Boa Esporte. Mas depois teve a medida revogada a um pedido de habeas corpus negado. Em 27 de abril de 2017, Bruno se apresentou à polícia em Varginha, onde foi preso e levado para o presídio da cidade. Em junho de 2018, ele passou a trabalhar na Associação de Proteção à Assistência ao Condenado, após decisão da primeira vara criminal de execuções penais. Desde então, Bruno cumpria pena e trabalhava na unidade, mas teve o direito cassado quando a denúncia veio a público e voltou a ficar somente no presídio. Bruno Fernandes cumpriu 6 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Já em 2017, passou para o regime semiaberto. A ida de Bruno para o time Várzea Grandense tem gerado polêmica desde o ano passado, quando a proposta foi realizada pelo operário Várzea Grandense. Entidades como o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso também se manifestou contra a contratação de Bruno. O Conselho lembra que em dezembro, Cuiabá foi uma das cidades a receber a campanha do Laço Branco, formada por homens que lutam pelo fim da violência contra a mulher e que menos de 30 dias após o lançamento da ação, o operário vai na contramão da campanha tentando a contratação de alguém condenado pela justiça por ter matado uma mulher. As informações são do portal de notícias G1. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri